Murilo Couto está aqui do meu lado, o grande Murilo. Murilão, durante o intervalo, você estava fazendo uma pesquisa aqui com a plateia. Você perguntou quem está feliz. Quem está feliz? Todo mundo. Quem já deu o cu? Olha, um outro lá. É um ou outro que isso aqui que é. E aí, Murilão? Ô, Danilo, filho de negócio aí maluco esses dias, viu? Você está com o cabelo muito bonito. Ah, obrigado. Isso aí, pô, é um momento que eu estou adotando aí. O pessoal está gostando, elogiando, eu não vou tirar. Aproveita enquanto tem. Obrigado. É, pô, cara, sabe que o pessoal aqui a gente sempre está viajando, sempre quando dá, né? Por exemplo... O Léo Lins mesmo esteve em Londres esses dias e está lá agora. É, então. Pois é, aí eu também já fiz uma viagem que eu não sou bobo nem nada. Qual? Ribeirão Preto. Fui lá, estava tendo um festival, o João Rock, o festival de rock, fui até Ribeirão. Peguei avião e tudo, cara. Estou entendendo mais ou menos o que eu ia ser o Léo aqui no programa. Entrei dentro do avião. Aliás, semana que vem, Léo Lins traz outra matéria de Londres aqui. Hoje? Hoje? Ah, hoje? Já voltou de viagem? É que ele estava em Londres. Já voltou? Então, no próximo bloco, Léo Lins direto de Londres para o sofá do De Noite. Pô, Turismo, vamos ver esse negocinho aí que você fez. Parece que está legalzinho, né? Foi para Ribeirão. É, tem um festival lá grande de rock, né? Tem várias bandas de rock. Rock mesmo é Londres. A terra do rock é Londres. É, né? Beatles é da Inglaterra. Inglaterra. O Londres, né? A banda começa na Inglaterra e chega lá. Os garotos de Liverpool estouraram mesmo em Londres, cara. The Who, não é? The Who, Queen. Isso, Queen. Led Zeppelin. Cara, Londres. Os ingleses, tipo, melhoraram o rock que veio dos Estados Unidos. Exato. Londres. Terra do rock, Londres. Aliás, quero o Léo Lins em Londres fazendo a matéria de rock and roll, hein, Léo? E você, vamos ver. Santo isso, tem o Murilo aí no show de rock também, né? Ah, tem CPM. Vamos ver lá no... Olha o Deus do Brasil. Brasil, né? Podia ser Londres. Olha o seguinte, todo um dia o Léo tá aí na Europa, tá nos Estados Unidos gravando. Eu não quero nem saber, eu consegui uma viagem de avião pra Ribeirão Preto, moleque. Olha onde eu tô, Festival João Rock. Eu não quero entrevistar, não quero trabalhar porra nenhuma. Eu quero ficar muito doido e curtir. Calebrão! Ei, 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 ei! Cara, esse aqui é o mapa desse festival inteirinho. Vai ter uma porrada de coisa, olha. Tem CPM, tem Nando Reis, tem Rapa, tem Emicida. Deixa eu ver o que vai ter agora. Alceu Valença? Isso aqui é o João Rock, não é o João Xote, cara. Eu vou lá tirar a satisfação. Olha, todo respeito ao casal, mas isso aqui é um festival de rock. O que vocês tão dançando porra? É a falta de respeito. Ah, não é não, porra. Ó a pegadinha, ó, a pegadinha. Ele tinha que ter tocado em rock, porra. Que palhaçada é essa? Respeita o rock. Eu respeito. Tem que deixar lembrar o cara. Não dá não, pelo amor de Deus. Chega, 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 chega. Não vai mais dançar forró. Não é pra tocar o seu Valença. Isso aqui é um festival de rock. É mais rock do que um monte de... Eu não vou... Olha só, vocês tão vestidos de rock. Isso aqui é um show de forró. Vamos respeitar e parar? Vamos respeitar, não. Eu estou representando minha cultura. Qual é a tua cultura? Eu sou bota igual. Natal, Rio Grande do Norte. E daí? Cara, o festival de rock, todo mundo dançando forró. Para de dançar forró. Acabou. Mas... Do que faz? Você? Porra, você toca no chão do CPM, cara. Meu Deus do céu. Vem, 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 cara. A gente tem que ir lá pra frente. Mas tá impossível chegar. Eu vou aproveitar que eu sou da imprensa e vou lá pra frente. Peguei minhas coisas. Ligar no show. E aí, vai fazer o quê no show do Suralense? Nessa hora, você pode sair, tomar cerveja, ver umas mulheres. É um dançar com uma gata, sei lá. É, não. Realmente... Nossa, saliva doce. Boa ideia. Eu vou tentar fazer essa parada aí. Valeu, mano. Eu tô chorando a Priscila. Valeu, valeu. Falou, falou. Valeu, eu tô chorando a Priscila aí. É Priscila, meu irmão. Uma moça bonita que olha acateado Deixou em pedaços o meu coração Caca o rock aqui! Caca o rock! Caca o salsa do rock! Ah! Eu já duvide! Eu tô com uma fome do cacete, tem uma fila gigante, eu não vou esperar não, que eu sou artista, né, velho? Bom, dá licença aqui, SBT, beleza? Dá licença aqui. Aê, moçada. Sou do SBT, dá pra me dar uma comida aí? Valeu. Valeu ficar na fila aí, seus otários. Tô louco, meu Deus do céu, mineirinho, pô, é, cara? Já apareceu, cara. Pô, cara, quanto tempo, hein, minha saudade? Eu sabia que você vinha andar de skate. Eu não posso ler uma rampa que eu já nem alí. Vou te mostrar algumas coisas que eu sei. Essa aqui se chama Oli. Não é não? Não sabe qual é essa? Não sabe, né? Olha essa aqui, ó, flip, ó. Viu? O que é que não pegou? Às vezes ele pegou. Então, é isso que eu tava querendo mesmo, eu tava querendo falar contigo. Não, pera aí. Olha o cara aí, isso é perigoso. Olha ele, tá aqui, cara. O cara tá aqui, bicho. Não, não, não. Vai, vai, bota. Tá ligado. Aí, 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 chega aí, chega aí, olha só. Eu tô participando de uma competição internacional de apertadores de peito. Eu percebi que cada uma de vocês tem dois. Vocês poderiam me ajudar? Claro. O que eu ganho com isso? Tu ganha um... É você. Porra. Isso, tá ligado. Olha aí, tranquilo aí, cara. Eu vejo teus vídeos e não consegui ainda pegar aquela lá e cá. Tu me mostraria o acorde que é? Mostra, mostra. Mostra mesmo? Mostra. Me pede essa guitarra aqui. E aí, rapaz, e essa guitarra de quem é? Essa guitarra aqui é do guitarrista do Alceu. O Paulo, ela tá sabendo que você pegou a guitarra dele. Não, claro que não. Tu acha que ele vai dar uma guitarra mesmo? De bobeira? De jeito nenhum. Eu tô sendo assim, eu toco. Ah, entendi, pô. É isso aí, não? Diga lá, diga aí. Você já foi até o Rio, nega não. Eu creio com Deus, galera. Vai, devolve, pô. Não, você que eu vou levar. Ô, você vê que absurdo. O lugar de rock é atitude. Olha aquilo ali, ó. Oh, 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 oh. Me explica. Quem é isso? Então acha que isso aqui é um lugar romântico pra trazer tua mulher? É tão romântico que eu vou pedir ela em casamento agora. Meu Deus do céu! Aí, aí. Aceita casar comigo? Sim, sim, sim. Otário, 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 otário. Me negar as flores do deserto, me negar as flores, chupar que isso. Ah, tá demais isso aqui. Show de rock, felicidade, alegria. Não gosta de cerveja aí? Eu sou da televisão. Me dá. Me dá esse aqui um pouquinho. Olha quem que tá aqui. Pode ver, pode ver. Volta. Aê, cara. Fama, sucesso e putaria. Essa é a minha vida, cara. Eu vou lamber a cabeça dessa menina. Aê, essa banda é boa, hein? Fala aí. É boa essa banda, hein? O, 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 o. Isso é vida. Aê, segura aqui. Bora, o rapa. O rapa. O, 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 peraí, peraí. O, 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 o. Pera aí, porra. SBT, porra. Peraí. Eu vou gravar uma matéria aí pro programa SBT, porra. O, o. O, o. Olha, eu não sinto essa matéria da morra, eu não tá. O Leo tá todo dia lá nos Estados Unidos, tá todo dia lá na Europa, na Inglaterra. Por quê? Só porque ele é louro? Só porque ele é branco? Isso é racismo, é? Eu só queria zoar, meu. Eu odeio esse programa, cara. Eu prefiro do Bial. Quer conversar? Eu não lembrava aí, eu não lembrava disso aí. Peço desculpas pelo que eu falei, eu acho que eu me exaltei na hora. É, eu queria me retratar, eu gosto muito daqui, eu gosto muito desse programa. É que eu, é que eu queria muito conhecer Londres. Eu acho um país muito bacana, um país que trouxe muita coisa bacana pra gente, além de cultura matemática, o Newton. Então, eu vejo que, poxa vida, o Leo tá sempre indo, né? E eu nunca fui, né? Nenhuma vez, né? Ele já foi 8, 12, né? E, pô, podia ir 11, né? Se ele fosse 11, pra ele ia dar na mesma. Pra mim, ia ser, poxa, um dia pra memória, sabe? Pra levar pra minha vida, levar pro meu caixão, sabe? Pessoal, já já, Leo Lins, direto de Londres, aqui pro The Noite! Aí vocês vão ver o que que é uma matéria legal. Não sai daí! No próximo bloco, tem Leo Lins e Londres. The guy from Ceará, he was eating some shrimps. And when he was satisfied, he took the rest and threw it out the window. The other guys were like, are you crazy, man, shrimps? The Noite, of course!